DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Deu um corte na balinha, a boca vai amargar Por cima jack de mel pra adoçar o paladar Na sola um mizuneira que é pro pé descansar No jetta um som de mim, o que é pras bunda balançar A novinha vem jogando a bunda em cima de mim Eu no baile balançando a lata e balançando um brinco A juju plasma na face que é pra não esplanar Olho vermelhão da bomba que eu acabei de fumar A novinha vem jogando a bunda em cima de mim Eu no baile balançando a lata e balançando um brinco A juju plasma na face que é pra não esplanar Olho vermelhão da bomba que eu acabei de fumar Fui dar um corte no baile e saquei da Vestrom Me lido que cilindrada, os bicos saiu do chão Os cara é muito louco, fica tudo me invejando Não trabalho o que eu trabalho, mas quer ganhar o que eu ganho A novinha vem jogando a bunda em cima de mim Eu no baile balançando a lata e balançando um brinco A juju plasma na face que é pra não esplanar Olho vermelhão da bomba que eu acabei de fumar Deu um corte na balinha, a boca vai amargar Por cima jack de mel pra adoçar o paladar Na sola um mizuneira que é pro pé descansar No jetta um som de mim, o que é pras bunda balançar A novinha vem jogando a bunda em cima de mim Eu no baile balançando a lata e balançando um brinco A juju plasma na face que é pra não esplanar Olho vermelhão da bomba que eu acabei de fumar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Na balinha a boca vai amargar Por cima jack de mel pra adoçar o paladar Na sola um mizuneira que é pro pé descansar